Oi, moris! Gente, começando mais um vlog pra vocês e hoje eu vou levar vocês para um evento que vai ter hoje, que vai acontecer hoje, um evento maravilhoso da Soul Power. Estou muito animada, muito feliz pelo convite, já quero agradecer a Soul Power aqui. Então eu fiz uma enquete, né, lá no meu Instagram e vocês escolheram, né, pediram para eu fazer vlog. Cá estou eu então para registrar esse dia maravilhoso para vocês, tá? Então é só continuar acompanhando porque hoje o dia vai ser muito especial. Vem comigo! Eu estou muito feliz que vocês estejam aqui hoje com a gente, para conhecer um pouquinho da marca, para conhecer um pouquinho da empresa, para a gente conversar um pouco sobre nossos cabelos, né, porque eu também sou cacheada e me coloco nessa posição. E para a gente entender um pouquinho da necessidade de vocês, o ideal aqui é a gente gerar um bate-papo, uma conversa. Se eu estiver falando alguma coisa aqui e alguém quiser tirar uma dúvida, quiser colocar alguma coisa, é só que agora a gente passe o microfone. Quem gosta de Veticolor, quem usa Veticolor, geralmente volta a usar, se torna fiel, porque o produto realmente entrega a qualidade que promete. Nós estamos localizados em Curitiba, então, lá no sul, né? E isso desde o início, tá, gente? Mas nossos produtos estão hoje em todos os PDVs do Brasil. O que a gente costuma prezar muito na empresa, e quando eu entrei lá, é uma coisa que me surpreendeu bastante. Na empresa se preza muito por qualidade de produto. Então, o presidente mesmo costuma falar, eu posso mexer em tudo, mas na qualidade do produto, eu não vou mexer. Então, a gente costuma falar que nós realmente construímos realmente de qualidade, ele realmente entrega o que promete. Não sei se, espero, na verdade, que assim como eu, vocês tenham tido uma experiência boa com a nossa marca, quem já teve, enfim... E quem não teve, eu convido a experimentar. E caso assim, Jéssica, eu tive um, eu tive sim uma experiência negativa. Quando a gente vai conversar, e vamos tentar entender o que aconteceu. Ah, como é que eu posso fazer esse pantobelo? Como é que eu posso hidratar? Como você tinha que fazer, eu posso usar? Ah, vou usar o abacate, vou usar o... e, vou usar isso, vou usar aquilo? E, isso, esse movimento começou na internet. E, obviamente, essa mulher, esse perfil de consumidor é altamente conectado. E, além disso, quem nada realmente gosta de mostrar os seus cabelos, né? E, claro, né? Então, sempre busca os melhores produtos. Então, quando eu vou arrumar, mano, vai lá, né? Seja forte, porque é difícil, entendeu? Compensa, né? Então, nós realmente batemos nessa bandeira. Eu acho que todo mundo tem a liberdade de ser o que quer. Tem a liberdade de ir em mim. E isso é muito importante para a gente reconhecer. essas liberdades, né? Sempre batir o espaço de vivendo de uma maneira bruta, de uma maneira... é... comum, né? E aí? Amo o Soul Power. Enfim, falando do surgimento, eu agradeço o começo, né? É... Soul Power, pra quem é a cabeça preta? É o que eu sou, né? Eu amo o inglês, ele vem de alma. E até o que eu tava com a minha vida, né? Sou o ser, porque a minha cabeça é igual a sou ou é o ser, eu sou. É... e a alma, na... eu vejo na... na definição de... é algo que vem dentro do meu corpo, né? É... é algo que você tá pensando em todo esse caminho que tudo passou pra chegar até aqui, pra ou passar por sua transição, ou pra soltar o cabelo simplesmente... é... é uma coisa que vem dentro do meu corpo, né? Você tem que decidir com você, você tem que estar bem com você, você tem que ser forte... Então... é da alma mesmo, né? Essa questão... ... natural... e foram pesquisar o porquê. E... tinha várias substâncias químicas, decométicos, do animal. Então, isso realmente é sério, gente, sabe? É... a gente realmente precisa colocar num lugar de... de que, olha, preciso tomar cuidado comigo, maravilhoso, mas preciso tomar cuidado também com cuidado ao meu redor. Porque... tudo que eu faço vai ter uma reação, ação e concentração, né? Essa é a lei do universo. Então, a gente realmente cuidou pra tirar tudo isso dos nossos produtos, pra pegar o produto mais natural possível. E aí, nós ganhamos com o conceito 100% Free From. Esse é o nosso prédio diferencial do produto. Vocês me ouviram falar do Free From já? Sim. 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 Então... No Free From... Hoje no mercado tem os previdões, né? Os previdões também que eles tiram sulfato, silicone... Pétrolato. Pétrolato. Parabéns. Ah, é... Parabéns. Parabéns. E quem são? São 4,5,5,5 que eles tiram. É... Porque hoje todo mundo reconhece que, olha, liberada é melhor, mas eu não sei porquê. Né? As coisas não são liberadas. É liberada? É liberada. É bom, tá? Mas eu não sei porquê o liberado é melhor. É... É... E... É muito engraçado. Entrando em grupos de fichados, crianças, coisas... Você percebe muito isso, né? E a gente mesmo entrou assim em um e perguntou... Ah, porquê o liberado é melhor? E responderam... Gente, eu não sei, mas é melhor. Nossa! Sim. Então, é... As pessoas não têm realmente o conhecimento. Vem de alguém que falou que é ruim. O que realmente não é 100% bom. Eles empregam. Não é... Não é... Não é... Não é... Não é... É... Mas... Tem como ser melhor. Sim, com esses ativos que podem verificar, certo? Ou tem um ponto, ou tem um ponto, ou a natureza. E aí nós vemos que é 100% brutal do produto. É... Nós temos cinco produtos. Nós temos uma linha... Que é só para transição. Tá? Então aqui, transição. E essa é a linha de transição. Na linha de transição, ela está aqui embaixo. É... Temos um enrolador. Um shampoo. Uma máscara. Um creme. Óleo de risco. Puro. E o tônico capilar. Fortalecimento do couro cabeludo. Poucas marcas tendem a se importar com o couro. Numa de transição, isso é muito importante. Porque você tem que fortalecer a tua raiz. É... Se a tua raiz não está fortalecida, o cabelo vai... Você quer quebrar, você quer quebrar, você quer quebrar. E aí você fala que o cabelo não cresce, né? Gente, o cabelo não está crescendo, não faz. Então, você tem que cuidar da sua raiz. Nesse momento, você precisa. Pode aparecer a sua raiz. E o cabelo nasceu o mais saudável possível. Nessa cabecinha, ó. Tá crescendo aqui. É... Nasceu o mais saudável possível. E... Você realmente enxergar esse crescimento. Realmente enxergar que ele está crescendo forte. É... Saudável. Com brilho. Hidratado. Então, você precisa cuidar. Então, é... Ali, tem o Easy Mix com o Modern Curls. Que vai entregar uns cachos muito mais leves. Muito mais maleado. Tá? Porque o Easy Mix é bem fluido. Nós temos o Easy Mix com a gelatina. Que são cachos leves, mas um pouco mais lindos. Porque a gelatina infelga um pouco mais de resistência. Nós temos creme de pentear. Com o Modern Curls. Que vai entregar um cacho. Sim. Bem nutrido e definido. Mas um pouco leve. Porque o Modern Curls, por ser uma sepa. Não bate com tudo. Aí, nós temos creme de pentear com gelatina. Que vai realmente, ele vai ficar bem dureiro. Bem definido. E vai durar bastante tempo de gênero. É... É uma modalinha. Claro. Tem gente que mistura. Tem gente que mistura creme de pentear com óleo. Ótimo. É... Mistura... Enfim. A gente tem várias misturinhas. Tem que misturar. Tem que misturar. Tem que misturar. Tem que misturar. Óleo também. Óleo. Posso fazer. É... Eu tenho saudável. Pode ter outras opções. Mas as meninas mesmo. Devem fazer várias coisas aí. Pra ver o que ficou. E aí, vocês também. Meus amores. Eu cheguei aqui. Nem falei com vocês, né? Porque a pessoa chegou atrasada. Quase que eu não entendo pra esse lugar. Enfim. Já tivemos a nossa palestra. Já conhecemos os produtos da Soul Power. Eu mostrei pra vocês um pouquinho, né? E agora a gente tá aqui ó. Tirando fotinhas. E vamos descer agora pro almoço. Gente, tô até aqui pra achar. Tô me sentindo bem cheio. Cadê? Cadê meu nome? Vou mostrar pra vocês. Olha. Que legal. A gente ganhou um cardeninho e uma caneta também. E é isso. Vou mostrar mais pra vocês. Vou tirar a foto ali agora ó. Vocês já me seguem lá no Instagram pra curtir a foto hein. E é isso meus amores. É só continuar acompanhando esse vídeo. Gente, acabei de comer agora. Estou com a minha pancinha cheia. E eu esqueci de filmar pra vocês. Eu pegando porque eu estava morrendo de fome. Então eu queria ir a comer, né? Mas eu estou aqui com as meninas. A Jéssica, maravilhosa. Pra quem não conhece. E as meninas aqui da Soul Power, gente. Estamos aqui conversando. Comendo muito. E é isso. Daqui a pouco eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Aí eu me deparo, né? Com esses pequenos doces. E eu não sei o que escolher, gente. Se eu pego fruta. Se eu pego doce. E aí. Do jeito que eu sou gulosa. Eu acho que eu vou pegar doce. Isso aqui parece bolo, né? Olha isso aqui. Que delícia. Meu Deus. Gente, a minha escolha pra sobremesa foi essa aqui ó. Pudim. Eu acho que isso daqui deve ser uma torta ou um bolo. Não sei. Isso aqui tá com cara de bolo. Né? Vamos ver se é bom. Bem fitness, né? Ó, meus amores. Os produtinhos da Soul Power. Já quero experimentar tudo. Vocês também querem, gente. É muito produto maravilhoso, né? Meu Deus amado, gente. Em breve, em breve, novidades pra vocês. Pois é, meus amores. Agora, depois do almoço. Basta aquela preguiça, né? Estamos aqui esperando para a segunda parte, né? Round 2. Estou aqui com a minha amiga Jessy. Tá sentado. A gente tá aqui tirando umas fotos. Tem tanta tirar foto, né? Porque a pessoa aqui me tapa toda. É sem querer. Olha o tamanho desse cabelo, gente. Olha esse volume. Vocês querem volume? Gente, sério. A gente tava aqui pra tirar mil fotos. Não conseguia, não. Porque a pessoa jogava assim, ó. Cadê a Daiane? Então, foda-me. Já era. Já era. Mas é isso, gente. Aliás, que eu também tenho um canal. Se você ainda não conhece, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Instagram e tudo mais. Gente, ela é uma linda. Amei conhecer. Sério. E a gente tá aqui agora, ó. Com esse marro de caixas. As meninas estão tirando foto ali. Então, a gente tá aqui de boa conversando. E tirando umas fotos juntos. E é isso. É só continuar acompanhando o vlog. Que daqui a pouco eu mostro mais algumas pesquisas pra vocês, tá? Dai. Como que você não gosta que eu faço pra tirar foto? Mano, ela faz isso. Acabou a Daiane, entendeu? Gente, do nada eu tô aqui, ó. Aí daqui a pouco eu falo, Dai, você tem pente-garfo? Ela tem? Aí saca as duas do pente-garfo e tá aqui, ó. Aqui, gente. É, ó. E deixa tá aqui agora, né? Tá, cara, tá. É, tá. Tá. É, tá. Asso. 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 Ascenta! As quatro fases embaixo do Sissor Shine. Hoje o nosso time conta com 11 meninas, a partir do mês que vem teremos a Rose e a Pucca, a Pucca, então teremos ela, depois as meninas aí frescas, né, e hoje a intenção é com elas, como eu comentei, vou passar o meu propósito para elas, para que elas falem um pouquinho do histórico delas, é porque vocês, muitas já acompanham a voz aqui de dentro, já sabem, tem coisa, mas aqui não confia, não confia nada, não sabia nem. E aí eu perdi o treino, e estava recebendo o seguro, enfim, aí a amiga minha falou, o que que eu colho vídeos do YouTube? Aí eu falei, eu, que eu falo com a Pucca, eu falo assim, tá louca, né, não vou fazer isso, aí eu falava com a menina, eu falei, ah, vou gravar o primeiro, comecei a misturar, aí gravei, falei, você, você gosta, aí comecei a gravar, 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 comecei a produzir, não, eu vou gravadíssima. Eu comecei o meu canal há oito anos, e eu comecei porque eu era muito, muito tímida, até comentei isso no canal, quem me segue, quem me acompanha, eu era muito, muito tímida, então eu fiz o canal assim, para eu esperar algumas barreiras, Eu falava mais de maquiagem, na época, gente, fazia uma troca de dica de amiga mesmo, ah, não sei esse batom, ficou bacana, que você acha, e aí o pessoal começou a me perguntar sobre o meu cabelo, só que na época, gente, não tinha produto, eu falava assim, o que, eu vou mostrar o que, coisa da cozinha da minha mãe, que eu uso, e acabou dando certo, né. Se eu alisar cabelo, com uns 10 anos, fazer relaxamento, nunca tinha essas coisas, progressiva, fazer relaxamento, e o relaxamento, eles usavam em tempo, em pessoas que falavam relaxamento, mas eu sou avariz. Não, mas tudo é pessoa que passa aqui, e a ponta continua, o meu ficava inteiro, super esticado, e ficava assim, desde sempre, como o cabelo não conseguiu normalmente, porque eu nunca ficava comitão, assim, E a gente tá linda, cabelo, você nem percebe, né, mas o meu não, né, e eu nunca fui 100% feliz, com o cabelo feliz, eu nunca fui tipo assim, nossa, agora eu tô linda, não, porque eu comercializava, mesmo porque na minha sala, as minhas bonitas, naquela, né, a minha quinha, ela tá com o cabelo feliz e tal, o teatro também, tinha que ser muito bonita, tem que ficar solzinha com a sua vida, né, aí, fui lá, desenhei o cabelo, Eu tava me lembrando bem pra elas na época, e tá, não lembrava, eu não falei, acho que a mulher fez lá, com uns 15 anos, assim, porque ele, cada um, eu fazia feliz, né, eu queria que o cabelo, eu sentia isso mais bonito, Eu nunca disse ter um cabelo 100% reto, então, quando eu analisava, eu meio que molhava o cabelo na ponta, pra ver se ele ia um quadro, né, eu sempre achei bonito aqueles cabelos, assim, Como o moço, o pago, o cabelo, o cabelo, a mulher, e eu falo assim, ah, o velho é mesmo? Não. Eu trabalho aqui na área, já vai fazer três anos agora, dia 5 de março, desde que tinha 27 anos também que minha Jéssica, só que quando eu comecei, eu não tava mais na escola também, e eu tava na faculdade, eu saí da escola, fui direto pra faculdade, eu fazia jornalismo, E eu não achei muito na minha vida que eu ia trabalhar com todas as pessoas, porque eu achei que eu ia trabalhar com a internet, e muito menos fazer alguma coisa que é todo mundo gostoso de fazer e ser conhecido por isso. Eu achei que eu ia ser jornalista, trabalhar com a dação mesmo, e ficar ali, ser no ano de nada, e assim. E eu sempre gostei muito de uma beleza, então achei que na minha vida eu trabalharia no máximo, no máximo, numa revista de moda, numa artista, no mesmo dia numa bobe, era assim, o objetivo que eu tinha era chegar na bobeira, posicionar no corpo e botar um monte de dinheiro na capa. Era isso que eu tinha o meu objetivo. Mas aí eu entrei na faculdade, o jornalista estava seguindo o caminho bem, bem na época, foi bem na época, caiu de bomba, já fiquei na vez que eu entrei na faculdade de bomba, e aí o jornalismo começou a um pouco, veio a fundar, a galera hoje que estudava o clima na época não acabaram de fazer jornalismo, estudar de imprensa, então isso foi complicado dentro de agência. Quando eu fiz dois anos, que eu ia terminar o segundo ano da faculdade, eu tranquei e fiquei um ano só com o canal. Aí eu já tinha pensado que... O meu palco sempre foi mais no Instagram, desde o mês, sempre foi mais... Afinal, esses recursos de moda e esse estilo de vida acreditam que a plataforma é o melhor lugar para interagir com criadores de conteúdo. Então, mais do que a metade, isso é arredondado para 50 minutos, mais do que a metade já está totalmente aberta à comunicação de influenciadores. Então, quando vão procurar alguma coisa, eles não vão procurar muito de marca. Eu vou procurar para eu aprender a cozinhar tal, 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 tal. Isso acaba vendo o canal do influenciador, você não vai para o canal da Hellman, aprendendo, e você sabe que a Hellman vai puxar a sardinha da Hellman. Então, a Hellman é uma coisa diferente de você estar se vendendo. O influenciador é de outra forma. Chancelando uma técnica de fazer aquilo, você tem a impressão de que... A humanidade, você sabe que não é uma pessoa real, não é uma marca, porque a gente vendeu uma coisa, ela tomou na experiência dela, fica a seu critério seguir ou não, pegar ou não. E você ainda consegue chancelar produtos dentro disso. Então, isso é uma visão que vem tanto para você quanto para a gente, os produtos que vocês usam, ou seja numa receita, ou seja no cabelo, ou seja em qualquer coisa, vocês são opções de falar ou não, e as marcas começam a criar o interesse de estar com vocês ou não. Isso vai ter base em muitas coisas. Então, muito do que a gente toma de critério para hoje fazer esse corpo de influenciador, ou para a gente buscar mais influenciadores, não entender por que fazer público, enfim, a gente tem ferramenta, a gente tem que pegar o lugar e a gente procurar a afinidade do conteúdo, e a relevância dentro do conteúdo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto